E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é top, você que tá na arena 7 e quer chegar na arena 8, galera, se liga nessa estratégia e se liga nesse deck, é muito top, camarada aqui do meu clã, o Douglas, tá mandando muito bem, porra, na rebatalha aqui eles fizeram um torneio interno aqui entre eles, ele levou o caneco, entendeu? Porra, o deck tá fenomenal, a estratégia pica das galáxias, mas vamos ao que interessa, vamos às batalhas. Chegamos aqui ó, na primeira batalha, repara level 9 contra level 9, se liga nas cartinhas dele aí ó, quem não tiver princesa galera, pode improvisar com mago, valeu? Vai aumentar um pouquinho a quantidade de elixir do seu deck? Vai, mas vai ajudar, também da mesma forma, tá? Estive conversando com ele, ele falou que mago também dá pra poder fazer. Então vamos lá, cada um brotou lá ó, ele tem a princesa né, jogaram o pote de elixir e o camarada tá vindo lá com level 10, cara, olha isso ó. Gigante real level 10, ele jogou pelo outro lado aqui o gigante dele em nível 7, e o cara jogou aqueles goblin lanceiro lá, show, ele jogou aqui atrás os goblin lanceiro dele, jogou os barbarões em cima do mago, em cima do gigante real, e repara que o cara tem inferno, cara, ele já brotou o corredor, já brotou o servos, porque é baratinho galera, olha isso ó, como levou ao inferno do camarada. E as tropas se dividiram ali ó, a vantagem dele foi essa, olha quanto ele já tirou da vida daquela torre lá, porra, já passou a frente ali ó, já deu um dano fudido, top, ele já brotou outro pote de elixir aqui, entendeu? Porque ele faz o elixir rapidinho, as tropas dele ficam prontas, entendeu? Barulhou, aquele mago de gelo ali é top né galera, ele congela ali e demora as tropas pra bater na sua torre, na verdade bater no mago dele né. Olha, já brotou o gigante aqui de novo, repara isso ó, camarada já tá tonto lá em cima, jogou o gigante real de novo, e ele tá com uma parada cheinha aqui ó, jogou as arqueiras lá do lado de, do gigante dele né, pra ajudar na defesa, jogou a princesa aqui embaixo, pra tancar o... o gigante real dele, olha isso ó, a princesa tá batendo no gigante real, a inferno já levou de ralo o gigante dele mano, muito top cara. Tá indo bem ali ó, foi com o corredor, jogou os servos do lado de lá, o cara jogou o choque, olha isso como chegou com tudo na torre, jogou a inferno, ficou perdido ali o camarada, pra você saber o que fazer cara. Aí, tá de parabéns ô Douglas, top demais cara, essa estratégia sua. Vou passar a utilizar aqui na minha CV10, na minha CV10 cara, CV10 puta que eu pariu essa porra aqui, não é Clash of Clans não galera. Na minha level 9 e na minha level 8 porra, aí olha isso como ele vai invadindo com tudo, servos de um lado, caraca, é pressão total, o camarada não sabe o que fazer, jogou a inferno ali, fica perdido cara. Olha isso, jogou a bola de fogo ali, mandou bem. Cara, se tem mais tempo, pode ter certeza que ia ser um petezaço espetacular, malandro, muito foda. Olha lá cara, sem porra, o cara ficou tonto. Aí, show de bola, vamos pro próximo. Show, mandou uma boa sorte, né, chegamos aqui na arena, vamos ver se o Douglas respondeu, o Douglas não respondeu, tá concentrado, entendeu isso aí. Maluco concentrado, o cara joga de madrugar, o cara joga 24 horas, malandro também. Já tem o deck na ponta da mão. Então vamos lá, já brotou o gigante dele em nível 7 aqui, cara, top. O camarada aí, rapaz, o camarada jogou o boneco de gelo lá, hein cara. Jogou aquele mago de gelo, ele veio aqui por trás, aqui com as arqueirinhas. O cara jogou o canhão lá, o maluco é bom, o maluco sabe, tá na arena lendária, tem que saber jogar, né galera. Ih, rapaz, jogou o golem, malandro, o golem nível 3, essa daí vai ser sinistra, hein. Aqui atrás ela jogou a princesinha dele aqui, ó. Jogou os servos em cima lá, ó. Ih, rapaz, jogou o veneno, o camarada jogou o veneno, mas não jogou na princesa. Acho que ele queria pegar o... O veneno queria pegar os servos, né. Foi top mesmo, então. Fez errado ou não, fez certo. Deixou a princesa pra lá e pegou os servos por causa do golem dele, né. A princesa dá um dano muito pequeno no golem. E o cara gosta do mago de gelo, cara. Já brotou de novo o mago de gelo ali, ó. É, galera. Deu ruim, hein. Tá sinistra essa batalha aí, vamos que vamos. Vamos ver qual é a estratégia do Érito agora. O camarada brotou. Ih, olha lá, já vi que o corredor gigante no coir. Não adianta choque. Já jogou e servou por trás, ele já sabia que o gigante... Que o corredor ia pra um lado. Olha isso, quanto já tá tirando de vida. A pepequinha, a pepequinha tá invadindo. Jogou o Goblin do Lanceiro certinho pra defender. Top. Tá show essa batalha, tá épica. Olha, já brotou o segundo coletor de elixir. Agora ficou bonito, hein, rapaz. Agora vai vir com aquela velocidade ali, 2x, vai ficar frenético. Olha isso, cara. Já brotou o gigantão dele aqui. Camarada brotou o Golem lá, ó. E o gigante tá invadindo. Aí, ó. Repara que ele vai vir de novo, ó. Repara na estratégia, hein, galera. Arqueirinha atrás do gigante. Jogou o Goblin Lanceiro. Olha isso, ó. O camarada já foi defender lá. Já ficou preocupado. Entendeu? Já se preocupou. Agora ele veio com os bárbaras dele aqui defender o gigante. Olha lá. Vamos que vamos. O gigante tá invadindo lá. A pepequinha arrebentou. E ele brotou o gigante do outro lado. Olha lá a quantidade de tropa que tem ali. Vamos ver se ele vai defender aquela pepequinha. Jogou. Ih, jogou longe. Mas não sei se foi a intenção dele. Destruiu a pepequinha. Jogou o mago ali, ó. Caraca, malandro. O bagulho tá doido. Tá intenso ali que eu não tô nem conseguindo narrar a parada. Olha lá. Corredor. Ih, jogou veneno. Já era. Aquela torre ali vai ser bem prejudicada. Top. Ó. 7, 400 de vida. Será que leva? Ih, geral na carinha. Morte súbita. Parada tá louca. Uma bola de fogo aqui, ó. Aí. Mago de gelo. Ih, jogou o encerro lá em cima. Será que vai vir com choque? Veio com choque, mas vai ajudar a destruir aquele canhão ali, ó. É, galera. Jogou o veneno. O camarada tá defendendo bem com aquele veneno ali, ó. Destruiu. Show. Parabéns, Douglas. Top demais. Galera, espetacular essa estratégia dele. É difícil. Três coroas. É difícil. Mas é difícil pra caralho do cara te ganhar, malandro. O cara, pra te ganhar, tem que jogar muito. E o Douglas tem que errar a mão. Verdade é essa. Mas vamos pro próximo. Olha isso. Chegamos aí na arena, galera. 9 contra 9. Level, né? No caso. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser a estratégia dele. Ó. Já brotou o potinho de elixir. Repara que ele espera encher o elixir. Pra ele jogar o pote de elixir, tá, galera? E, rapaz, ignorou o mago. Só jogou a princesa aqui atrás. O camarada, ó lá. Caraca, já vi que aquela... Aquele macetinho louco lá que a galera tá utilizando demais, cara. Que é corredor com aqueles Goblins da faquinha. Que bota logo pra... Sapecar a torre. Ó, já tá com 1.500 de vida. Então vamos ver como é que fica essa parada aí. Jogou o Goblin Lanceiro. Olha, já vi que o gigante dele pela direita. Por que pela direita, galera? Porque a torre dele já tá prejudicada. Então ele tem que fazer com o quê? Atacar pelo lado da torre dele prejudicada. Que ele ajuda na defesa também. Além de atacar, ele ajuda na defesa. Arqueirinha por trás do gigante. Olha isso. Ih, torre bomber. Mas a arqueirinha tava muito junto. Jogou o servinho ali. Já destruiu. Repara que ele não tem flecha, hein, galera? Repara, ó. Não tem flecha, não tem bola de fogo, não tem choque. Ó, o camarada já brotou o corredor lá, ó. Ele vai defender com os servos aqui. Ó, o cara também quer porra atacar pelo redor relado. Mas tá um dano fodido aqui na torre dele, ó. O corredor já brotou lá, ó. Já foi com os servinhos. O servinho vai chegar na torre. Vai dar um dano ali. Vai dar uma prejudicada. Agora os goleiros aí... Eita, tá foda. Essa daí tá sinistra, malandro. Essa daí tá carne de pescoço. Mas vamos que vamos. Opa, brotou. Quando ele brota o segundo pote de elixir ali, galera. Repara que é a hora que ele começa a arrebentar o inimigo, cara. Ó, as arqueirinhas vão dar conta dos servos. Ih, malandro. Já era. Que isso, invadiu com tudo. Olha isso, galera. Será que leva? Levou. Show. Um a zero o hélito. Épico. Essa batalha foi massa. Top demais. Mas o cara ali, brotou o corredor aqui desesperado. O corredor sozinho jogou o choque. Olha isso. Quinhentos e pouco de vida. Será que vai dar? Ih, jogou o corredor lá. Gigante. Ih, o cara jogou os servinhos lá, ó. Acho que ele se precipitou naquele corredor ali. Tinha que esperar um pouquinho o gigante chegar pra sair de tanque. Caraca, brotou o segundo gigante lá. Ó, o outro focou na torre. Olha isso, galera. É, galera. Trinta segundos finais. Vamos que vamos. O cara conseguiu ali, ó. Porra, tomou um choquezaço ali no show. Olha isso, galera. É porque não tem mais tempo. Se tivesse mais tempo, ia levar a segunda torre. 22 de vida que ela ficou. Já era. Não dá mais. Já era. Ih, vai levar? Vamos ver. Levou. Puta caralho. Os top show de bola. O Hélito, você tá mitando na Liga Lendária. Tá de parabéns. Galera, o deck dele tá no começo do vídeo. Copia esse deck. As arenas mais baixas. Pode copiar. Substitui a princesa pelo mago. Que é certeza de sucesso, galera. Escuta o que eu tô te falando. E eu quero ver geral arrebentando no like nesse vídeo aqui. Porque ele é top, valeu? Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve e compartilha com seus amigos. Tô partindo. Um abração. Fui. Fui.